Amigas e amigos, não vem por hora, a gente está aproveitando ao máximo o tempo que a gente tem aqui nesse final de semana para fazer conteúdo para o canal, conversar, fazer entrevista, bater papo, que coisa rápida. E falando em rápido, velocidade, tem uma pessoa que está sempre no paddock, sendo requisitado, o homem não para, mas pelo menos uns 4, 5 minutinhos a gente vai poder conversar. É o CEO da VK, Fernando Julianelli. Fernando, obrigado por você estar aqui à disposição para poder conversar com a gente e que você fizesse em linha geral o balanço do que foi esse ano, mais um ano pandêmico do automobilismo brasileiro, mais um ano pandêmico da 4K, que dificuldades, que objetivos vocês conseguiram alcançar, que vocês conseguiram superar também nesse ano de 2022 e o que você espera para o próximo campeonato dessa categoria que já vai para quase 45 anos desde a sua fundação em 79, Fernando. Bom, primeiro, obrigado pela visita e pelo prestígio de ter vocês aqui na nossa final. Foi um ano para a gente, um ano muito melhor do que os dois primeiros anos quando a gente entrou no negócio. Quando você está no meio de uma pandemia tão forte, do jeito que a gente pegou 2020, 2021, a Stock Car ficou, de uma certa forma, mutilada, porque grande parte do nosso propósito, do nosso modelo de negócio é a plataforma de relacionamento entre as empresas. Então, muitas empresas, de uma certa forma, quando entendem que a gente estava correndo na bolha, correndo para a televisão e não tinha esse pilar de relacionamento à disposição, preferiram, de uma certa forma, esperar. Em 2022, apesar da primeira corrida do ano, foi em fevereiro, porque a gente precisou fazer a corrida de dupla, precisava ter, de uma certa forma, essa pressa para conseguir pegar vários outros pilotos antes dos começos de campeonato. A gente correu ainda na bolha, mas depois a gente já destravou. Apesar da pandemia continuar, mas agora, de uma certa forma, um pouco mais controlada, a vacina ter atingido um nível de maturidade importante, a gente começou a voltar com essa perna, com esse pilar de relacionamento e, para a gente, foi, sem dúvida nenhuma, uma volta muito forte, onde o nosso ecossistema, com cerca de 200 marcas que pairam em volta da Stock Car, conseguem usar a nossa plataforma para promoção de marca, relacionamento, geração de negócios, de economia. E esse momento que a história cara alcança, nessa superfinal do campeonato, está super babalada, a gente tem três campeões que estão tentando adicionar mais um troféu às suas prateleiras, o Casagrande voltando a ser bicampeão e, pela primeira vez em tanto tempo, chega um estrangeiro para brigar pelo título, que é um cara incontestável, que é ídolo do país dele, né, gente? O Matias Rossi é um baita piloto, não tenho dúvida, um cara fera do TC2000, fera do turismo carreteira, que vestiu a camisa da Toyota, que está aqui, investindo também no mundo brasileiro. Antes dessa chegada, os pilotos de fora, o que eles estão agregando para estocar nesse momento, Julenelli? Hoje é estocar, ela é transmitida para 140 países, 4 livros, de alguma forma, por alguma plataforma. Então, ela está ganhando um corpo internacional muito importante e, cada vez mais, os pilotos estrangeiros entendem que é um campeonato muito bem organizado, onde praticamente todos os carros andam dentro do mesmo segundo. Então, existe um balanço de performance muito importante. Tem o fato de a nossa moeda, proponendo de onde o piloto mora e o patrocinador dele, facilita muito a vinda. Então, estamos falando também do que eu dizer o que eu sou. Mas, acho que, de uma certa forma, se a gente pegasse um papel em branco, vamos desenhar o último capítulo da novela. Você chegar com o Rubens Barrichello, ídolo mundial, automobilismo, você chegar com o Matias Rossi, como você falou, um argentino que é herói. Matias, você não consegue andar um parteirão com ele na Argentina, que ele é acordado. Você ter o atual campeão, você ter um tricampeão, filho de uma lenda. Que tem uma carreira internacional. Uma carreira internacional da Ferrari, enfim, um cara nota mil. Então, assim, duas marcas. Então, são dois carros da Toyota, dois carros da Chevrolet. Então, se alguém tinha alguma dúvida que esse balanço de performance entre as duas marcas, os packs funcionavam ou não, está aí. Chegamos dois carros, um de cada marca, de equipes diferentes. Então, acho que a nossa fórmula, a nossa receita é muito vencedora e faz com que a gente tenha esse sucesso. Mas que, sem dúvida nenhuma, a gente não pode dormir em berço esprende e a gente sempre tem que parar para pensar o que a gente pode melhorar para as próximas temporadas, fazer todos os balanços e, se possível, colocar a sua entrada. Bom, para a gente encerrar esse papo, porque a gente sabe que você tem tantas demandas e compromissos aqui para vender. Todo mundo sei que não é fácil a vida de ser ou da Vicar. Entendo perfeitamente isso. A gente agradece mais uma vez por você estar aqui nos ouvindo e, principalmente, respondendo as perguntas. Vou fechar com uma. E a gente tem que falar também das categorias periféricas da Vicar. Isso aqui é um guarda-chuva amplo, ao qual sobrou a Fórmula 4. Teve um ano de estreia muito positivo. Estava até conversando com Gastão. Para saber a percepção do Gastão, que é o gestor da categoria Junta do Carro, vocês têm a Stock Series, que vai passar por remodelações futuras. E agora vindo o TCR, que vai ter um setame amplo com a entrada do Campeonato Brasileiro de 2023. Qual a sua percepção a respeito dessas demais categorias? Claro, sem deixar de olhar para a Stockar como a principal categoria do que a Vicar hoje administra e organiza. Mas, em relação às outras, qual a sua visão e o que a TCR pode agregar ao guarda-chuva da Vicar, Julené? Olha, a Vicar como maior produtora de eventos em motor esportes, talvez da América Latina, ela está buscando cada vez mais escalar, se essa é a palavra, e buscar cada vez mais sinergias. Porque a partir do momento que você tem um departamento de marketing, um departamento de comunicação, criação, área comercial, toda a parte de back-office financeiro, fiscal, enfim. Hoje somos cerca de 80 pessoas trabalhando no escritório. A hora que você pluga outras categorias, não muda muito o nosso dia a dia. Lógico que tem mais viagens nos finais de semana, mais eventos para produzir, mas, de uma certa forma, não é que você precisa dobrar a sua estrutura e você dobra, de repente, o número de eventos e as possibilidades de pontos de contato. O que é muito positivo, de uma certa forma, a gente está fortalecendo o ecossistema, a indústria do automobilismo. Quando a gente fala de indústria do automobilismo, a gente não está falando só de pilotos, a gente está falando de profissionais de comunicação, profissionais de eventos, seguranças, médicos, hotelaria, pastores de turismo, enfim, tem todo um movimento em volta disso. Então, a Stock Series, muito bem consolidada, com seus patrocinadores, a Stock Series, onde a gente remodelou o formato para o ano que vem, colocando um teto de gastos justamente para a gente ter uma barreira de entrada baixa e poder plantar mais pilotos para serem os futuros ídolos da Stock Series. A Fórmula 4, com o propósito muito de devolver para o automobilismo o que a gente vive hoje, se a gente é desse tamanho, se o esporte hoje respira isso aqui no Brasil, ele é muito ao fato de a gente ter vários ídolos que chegaram nas categorias internacionais, que foram campeões no mundo, tanto de Fórmula 1, de Fórmula Indy, de protótipos, enfim, e que construíram essa envergadura que o automobilismo tem. E a gente falou, pô, se não tiver uma categoria, FIA, de Fórmula, alguém querendo fazer um negócio sem ter o lucro como principal objetivo, e sim como propósito de plantar novos pilotos que, se tudo der certo, eles vão chegar até uma Fórmula 1, uma Fórmula Indy. E se eles não conseguirem, por M razões, porque a gente sabe que são M razões, chegar nessas categorias máximas, eles vão voltar e vão entrar nesse ecossistema da Stock Series. Então, de uma certa forma, lá na frente, a gente vai se beneficiar disso, ou através de imagem, ou através de ídolos e pilotos voltando. E a TCR, a gente fez muito sentido, porque é um campeonato onde ele acontece em cerca de 35 países, já venderam mais de 1.200 carros, e que as fábricas se envolvem muito, onde elas produzem, através dos seus departamentos de motoresportes, os carros e vendem para as equipes, para os pilotos. É um conceito de automobilismo que está sendo dianteira, e eu fui muito questionado assim, ah, mas será que uma coisa não vai caribalizar a outra? Não, acho que uma coisa é para nascer, não necessariamente a outra precisa morrer. Então, a gente não fala que é hoje, a gente fala que é errei. Tanto é que o certame da TCR, ele tem um calendário totalmente diferente do da Stock A, e aí eu volto um pouco naquilo que a gente falou, se de repente um prestador de serviço ia trabalhar 10 ou mais semanas no Brasil, porque ele trabalha no automobilismo, talvez ele passe para trabalhar 20, e isso de uma certa forma é saudável para todo mundo. Com certeza, com certeza, é muito saudável, e a gente espera que tudo floresça, que o automobilismo continue crescendo, o vigor do automobilismo brasileiro continue em pé, graças ao empenho do Julio Anel e toda a equipe dele da WK. Obrigado, Julio Anel, por você ter me atendido, uma honra estar aqui conversando com você de novo. E olha, a minha expectativa é de que a Stock volte àquele espetáculo que foi o GP Galeão. Foi uma grande corrida, provavelmente uma das melhores que a gente viu nos últimos anos. Oxalá a gente consiga ver a Stock A em 2023 no Rio de Janeiro. Tem uma data aberta aí, né? Quem sabe pinta essa possibilidade, né, Julio Anel? É, né, suspeito para falar, porque a gente vai ter um caminhão da Gema Ballista, mas não, sem nenhum Rio de Janeiro para a gente, foi um marco na nossa história, a gente voltar para o Rio de Janeiro, depois do automobilismo para o Rio de Janeiro, crescendo um multilado, e a gente ter, de uma certa forma, hackeado o sistema e ter feito essa corrida, a gente montou uma fórmula, não é uma fórmula barata e simples, ela é cara e complexa, mas a gente continua evitando os melhores esforços para fazer o seguro GP do Galeão. Então é isso, gente. Vocês continuem aí dando seu like, compartilhando o nosso conteúdo, assistindo todas as lives, os vídeos que a gente faz, os opinativos, e o que não falta é opinião, às vezes a gente bate um pouquinho pesado, não é o caso aqui, a gente tem que parabenizar o trabalho que a Ricard tem feito, ele fala do automobilismo brasileiro, e bola para frente. Vamos indo para 500 mil visualizações no conteúdo, vamos para 10 mil inscritos, vamos embora moçada, vamos curtir o Amor por hora, o Amor por hora, porque é um esforço que a gente está aí despendendo, sempre a favor, nunca contra o automobilismo, seja do Brasil, seja do exterior, que a gente está aqui, exatamente para poder proporcionar isso para vocês, um bate-papo de grande qualidade, a gente sabendo do que a Vicar projeta para 2023. Até a próxima, um abraço! A Vicar projeta para 2023. 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 A Vicar projeta para 2023.